Olá, pessoal! Vamos dar início à aula 8 do curso MS Project, voltado para o planejamento e controle de obras. Nessa aula 8, abordaremos o tema Criando Anotações e Marcos. Vamos abrir, então, o nosso arquivo do curso no Project para saber do que se trata essas anotações e marcos. Então, para criar uma anotação, vamos selecionar alguma tarefa qualquer, escavação mecanizada, vamos dar dois cliques na tarefa, ela abre essa janela para a gente com todas as informações da tarefa. Podemos também, para abrir essa janela, clicar na atividade aqui na guia de tarefas, no item Informações, podemos clicar que ele também abre para a gente aquela mesma janela. que são as informações gerais dessa tarefa ou dessa atividade. Na aba Anotações, podemos escrever, neste campo, as informações que queremos anotar. Como, por exemplo, podemos informar que são materiais vindos de outra obra, mão de obra especializada, serviços terceirizados, ou então, qualquer outra informação que nós queremos deixar anotada para esta atividade. Como nós selecionamos escavação, podemos informar aqui que será realizado por uma empresa terceirizada. Então, teremos um serviço terceirizado. cliquem em OK e voltamos para a tela da planilha. Aqui na primeira coluna, já aparece para nós um bloquinho de notas, naquela informação que nós inserimos numa anotação. Ao aproximar o mouse, sem clicar deste símbolo, aparece para a gente o que que significa, o que que está anotado naquela atividade. Anotações, serviços terceirizados. Podemos fazer essas anotações para todas as atividades, caso seja do nosso interesse. Esse é o método que nós utilizamos para inserir anotações à planilha. E quanto aos marcos? Como criamos o que são marcos? Marcos são pontos de referência no nosso cronograma. Eles nos servem para informar alguma data importante, ou algum término ou início de atividade. Eles não possuem duração nenhuma e nem período de trabalho. Vamos ver, então, como se cria um marco de término de alguma atividade. Podemos, então, criar um marco de término de atividade, por exemplo, para o término dos projetos. Os projetos são esses quatro projetos aqui e como a gente cria o marco do término. Clica na próxima atividade, que seria a atividade que não envolveria mais projetos, que é a linha abaixo do último projeto. Selecione aqui na guia de tarefa, esse símbolo aqui do marco. Ele nos inseriu um novo marco. Vamos editar esse marco. Término dos projetos. Como esse término dos projetos não envolve apenas o projeto estrutural, vamos recuar a tarefa para a esquerda, clicando aqui neste símbolo. Pronto. O marco já foi inserido. Verifique aqui na coluna de duração que ele possui zero dia, porque, como eu já falei, ele não possui nem duração nem período de trabalho. Analisando agora o gráfico de Gantt, vamos ver como que ele foi inserido aqui no gráfico. O marco é representado por este símbolo. E aparece para a gente a data de término dos projetos. Aqui, o término não está vinculado às atividades. Então, vamos vincular o término dos projetos à atividade. Na coluna de predecessoras, vamos digitar a linha do projeto, do término dos projetos, linha 2. E vamos visualizar aqui no gráfico como ficou. Verifiquem aqui que o marco foi vinculado ao término das atividades, porque, quando inserimos uma predecessora, ela automaticamente já utiliza aquele vínculo que nós já estudamos, que é o mais usual, de término e início. Então, o marco já foi automaticamente vinculado ao término dos projetos. Mas, nós também podemos melhorar a nossa visualização contra esses marcos, pois, no nosso cronograma, nós podemos criar vários marcos. Então, dê dois cliques na tela branca, e vai abrir para a gente essa janela. Selecione o marco. Na aba texto, clique duas vezes na esquerda, e escreva apenas o nome. Clique em OK. Já aparece aqui para nós, informações mais detalhadas daquele marco. O nome do marco, que nós denominamos ele de término dos projetos, e a data de término dele. Assim, fica muito mais fácil de visualizarmos todos os marcos do projeto. Então, pessoal, essa foi a nossa oitava videoaula, onde abordamos como se criam anotações e marcos. Aguardo vocês para a próxima aula. Tchau!